O ministro das comunicações fez uma visita à sede da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, em São Paulo. Fábio Faria foi conhecer as instalações e reafirmar o compromisso da empresa com o jornalismo. Foi a primeira visita do ministro da EBC São Paulo. Acompanhado do presidente da empresa, Glenn Valente, conheceu o estúdio onde serão produzidos novos programas a partir do ano que vem. Fábio Faria disse que a estatal tem carta branca dele e do presidente Jair Bolsonaro para um modelo de gestão mais eficiente. E a principal delas é o investimento no telejornalismo. Nós temos uma missão muito forte que é pegar a nossa plataforma de streaming da EBC para que a gente se torne mais conhecido no exterior, principalmente na Europa, para que nós possamos levar a verdade em relação à Amazônia. O nosso agronegócio não precisa do desmatamento ilegal. Espero que o ano 2021 traga bons resultados. A gente espera que a EBC continue crescendo, porque será uma entrega muito importante do nosso ministério, do Ministério das Comunicações e da própria EBC, que está com Glenn à frente. E aí